Tá sabendo o que é que tá acontecendo aqui na Argentina? Como é que tá o custo de vida? Como é que tá tudo? Se tá valendo realmente a pena estudar medicina aqui em Buenos Aires? Eu sou estudante em medicina aqui em Buenos Aires. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou mostrar pra você se realmente vale a pena vir estudar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas por muitos anos Buenos Aires foi um destino dos sonhos para muitos brasileiros que queriam estudar medicina. Principalmente por conta do custo de vida, mensalidade que era absurdamente mais barato que o Brasil. A cidade oferecia uma ótima qualidade de vida e um preço, obviamente, acessível. E isso aliado à qualidade das faculdades que, óbvio, não sei se você sabe, são renomadas tem prêmios nobéis de medicina aqui em Buenos Aires coisa que... Buenos Aires não, na verdade é Argentina coisa que no Brasil não tem. Aqui tem um acervo enorme cultural sobre a área médica estão à frente em vários quesitos que em outros vídeos eu posso estar explicando pra vocês. Além disso tudo, aliado a essas faculdades fez Buenos Aires uma escolha muito, muito, muito boa e comum para todos os estudantes que queriam estudar fora do Brasil. Mas, nem tudo é flores. E nesse último ano, tudo mudou. Essa história mudou. As mensalidades das universidades subiram quase dobro ou triplo do valor. Principalmente eu, falo da minha, é a Bacelô. Eu pagava, por exemplo, em torno de 500 reais no mês ruim, pagava em torno de quase 700. Agora, normalmente, está na casa dos 1.400 para cima. Calma, isso não é tudo. A faculdade aumentou bastante o preço. Tem faculdades, como por exemplo a Católica, está para mais de 3 mil. E aí por diante. Então, a minha faculdade é considerada mais barata daqui da Argentina. E ela está a esse valor. Tá bom? Fora isso, o que acabou afetando muito forte também foi o custo de vida. A alimentação aqui, eu não sei se você sabe, está 2, 3 vezes mais caro do que o Brasil. Eu não estou falando assim, ah, está um pouco mais caro. Não. 2, 3 vezes mais caro do que o Brasil. Se você procurar direitinho, o preço das coisas aqui está extremamente caro. Não é... Não estou falando lorota. Tem um vídeo, que eu postei agora há pouco, sobre o custo de vida. Que eu mostro o preço dos alimentos aqui. Estão realmente mais caros que o Brasil. Óbvio, reflete no aluguel, na passagem, em tudo mais. O aluguel aqui está absurdamente caro. O preço mais barato que você consegue aqui no monoambiente. O monoambiente é um apartamento tipo estúdio. Que não tem divisória. Alguns nem tem divisória para a cozinha. A cozinha fica no meio da sala. No monoambiente, está tipo assim, em torno de 2.500 reais o aluguel. Então, está inviável, na maioria das vezes, para uma pessoa que é estudante, querer vir para cá. Principalmente, isso depende muito do seu... Obviamente, da sua capacidade financeira. Isso é óbvio. Além disso, o câmbio, que era nosso aliado, ano passado e todos os anos. Eu já estou aqui há quase sete anos. O câmbio era o nosso aliado mesmo. As coisas aumentavam, mas o câmbio favorecia. O câmbio, desde o começo do ano, está na casa do 220 pesos um real. Parece muito, mas não é. Porque não existe nada no supermercado, praticamente, que seja menos de 2.000 pesos. Entendeu? Então, nada no supermercado, mais barato que 10 reais. Mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Antes do custo de vida aqui em Buenos Aires, poderia ser 40% mais barato do que uma capital como São Paulo. Isso, eu estou falando da capital São Paulo, que é uma das mais caras que existe no Brasil. Então, dependendo de onde você morava, aqui era absurdamente mais barato. Eu sou de Recife e as coisas aqui, até o ano passado, eram normalmente três vezes mais baratas do que Recife. Digo coisas, arroz, leite, queijo. Coisas do dia a dia. A feira básica, a sua compra básica, era em torno de três vezes mais barato. O aluguel aqui em Buenos Aires nunca foi muito mais barato do que o do Brasil. Mas, um apartamento muito pequeno, como o Mono Ambiente, que eu acabei de citar, era normalmente na casa dos 1.000, 1.500 reais um aluguel para uma pessoa viver tranquilo. Tranquilo. Aumentou bastante, ou o dobro ou o triplo do preço. Então, afeta muito o bolso de um estudante, né? E, como falei também, as mensalidades, que costumavam ser mais acessíveis, agora pesam no bolso do estudante. Então, vamos pensar assim. O que antes era uma solução viável financeira, hoje exige muito mais planejamento e recursos para quem quer se manter e estudar em uma grande cidade como essa. Com isso, muitos estudantes estão relatando dificuldade financeira, dificuldade para poder se manter na cidade. Capaz, a maioria estão indo para fora da cidade, estão vivendo nas fronteiras de Buenos Aires, porque custa um pouco menos viver lá. Não estou dizendo que é muito mais barato, não é. A outra coisa, muitos estão tendo que trabalhar dobrado, ou trabalhar tanto que acaba prejudicando os seus estudos na faculdade. Então, acaba não sendo mais viável. Fora, a maioria também estão pensando em desistir dos seus cursos ou transferir para o Brasil ou para outros países que vale mais a pena financeiramente. Fora isso, me perguntam várias vezes se aqui a probabilidade de emprego é viável. Não é. Para estrangeiros, principalmente como nós brasileiros, não é fácil conseguir emprego. É muito difícil. E na maioria das vezes são empregos, como eles dizem aqui, em negros, aonde não assinam a carteira. Então, você não tem nenhuma garantia. A maioria das vezes são empregos que você recebe uma ajuda de custo para se manter naquele emprego, como por exemplo o vendedor, e você só ganha comissão. Na maioria das vezes, em locais turísticos. Então, tudo isso favorece, ou não, no caso, não favorece, a quem quer estudar medicina aqui em Buenos Aires. Você teria que ter um aporte financeiro muito grande do Brasil para estar querendo se dedicar a vir estudar medicina aqui. Mesmo se for para universidades federais, como a UBA. Ela é grátis, mas o custo de vida aqui não está barato. Está muito caro, mesmo para quem quer estudar na federal. Fora que há vários relatos de amigos que eu conheço, pessoas que eu conheço de verdade, aonde estão tendo que trancar o curso, ou até mesmo se mudar, procurar outros destinos, como transferência para o Brasil, transferência para o Paraguai, transferência para a Bolívia, em busca do sonho de se tornar médico, porque aqui não está dando mais para eles. Se você pensa ainda em estudar fora do Brasil, vale a pena você pesquisar por outros países, que tenha qualidade de vida, claro, e um custo mais acessível. Como a Bolívia, como o Paraguai, entre outros. Estou dando como exemplo, óbvio. Onde muitos estudantes brasileiros também têm encontrado boas oportunidades, com custos menores. Ou, quem sabe até, considerar, literalmente, em conseguir entrar numa faculdade no Brasil que possa ter alguma oferta financeira, no caso, empréstimo, ou da própria faculdade, ou de algum banco, ou bolsas de estudos. É claro que estudar no exterior tem seus benefícios. É maravilhosa a experiência aonde você vai aprender um novo idioma, além de que tem milhares de outras experiências, como conhecer pessoas do mundo inteiro aqui em Buenos Aires. Essas vantagens têm seu preço. Até porque, devido ao aumento dos custos aqui em Buenos Aires, é importante você olhar com mais atenção se realmente vale a pena estar passando por essa situação, ou se você pode, de fato, ter aporte para estar aqui. No final das contas, é importante lembrar que estudar medicina é o sonho de muitos. E realizar esse sonho vale todo o esforço. Mas hoje, estudar em Buenos Aires já não é mais tão fácil quanto era antes. Eu não vou dizer fácil, perdão a palavra, mas acessível. Porque não é fácil estudar aqui. E quem emprega que é fácil estudar aqui está mentindo para vocês para vender a assessoria ou cursos. Então, cuidado, cuidado, pergunte realmente as pessoas honestas se vale a pena vir para cá. Por isso, é fundamental trazer um bom planejamento, traçar esse planejamento, fazer de fato se realmente vale a pena financeiramente essa alternativa. Se você ainda pensa em vir pela experiência, pesquise, planeje e esteja preparado para os desafios que esse novo cenário apresenta. Agradeço muito por terem ficado até aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, não tenha, tipo, nem considerem, não, ah, deixa pra lá, não quero APRA. De jeito nenhum. eu tenho o maior prazer de estar ajudando vocês. Até porque na época que eu vim pra cá não tive tanto acesso, não tinha tantas pessoas para buscar. Na maioria das vezes ninguém nem respondia. Então, se você quiser falar comigo, pode mandar uma mensagem no Instagram ou pode perguntar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de estar respondendo pra vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, aqueles amigos ou familiares que estão realmente pensando em vir pra cá pra fazer medicina, que é uma excelente oportunidade. Perdão, é uma excelente oportunidade. mas não acredite que é muito barato. Até porque não vou mentir pra vocês, se vocês estão pensando em vir pra cá estudar em uma particular, deixe reservado no mínimo uns 6 mil reais por mês pra se manter aqui. Então, isso na Baceló, que é a mais barata daqui. Imagina as outras. Hawaii, bem mais cara, católica, nem se fala. Maimonides, muito mais cara. Entre outras que existem, não, não tá barato. Outras cidades, como Rosário, tem um custo de vida um pouco menor, mas não significa que você vai pagar só 2 mil reais, tá? Não acredite nisso. Bom, qualquer coisa, fale comigo, tô aqui à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.